Avaliar a gestão patrimonial, acompanhar os pontos de controle por venturas indicados pelo controle externo. Se o Tribunal de Contas falou para vocês melhorar o saneamento básico, verifiquem. Porque quando o Tribunal abriu aquele PAF e vocês receberam, e nós recebemos, sobre o plano de saneamento básico, que a recomendação 1.1 deveria ser cumprida até 31 de março, significa o quê? Que é nós que estamos na mira. Está escrito lá no final da recomendação. Aos 399, o que está escrito lá no final? 399 controladores. Não é município, não é prefeito. Controladores. Nós somos a ponte. Então, para o próximo mês, de repente, verifiquem se o secretário de Agricultura, não sei quem está gestor da pasta lá, verifiquem se realmente a Sanepar aderiu às recomendações do PAF e do saneamento básico. Mas eu tenho que executar? Não, você vai ficar olhando. Porque provavelmente o Tribunal vai solicitar algum contraditório. A primeira foi a recomendação. O Tribunal falou, faça. Em segunda instância, ele vai cobrar. Traga para mim. Muitos municípios estão recebendo o PAF de gestão de frotas. Cai Câmara e cai município. O que eles querem? Regulamentação do sistema de frotas. Eles fazem, em primeira instância, a recomendação, você dá ciência, muito bonitinho, e você coloca em prática. Então, imita a recomendação, faz um relatório bonitinho, encaminha o presidente, encaminha quem está responsável pela gestão de frotas e só verifica. Aí você coloca bem assim, olha como o Tribunal vai ficar feliz. E eu falo porque o Tribunal gosta que atenda o que eles falam. Muito bem, Olavo. Conforme a demanda 53, 225, é um número simbólico, criado no dia tal referente às recomendações da gestão de frotas, informamos, isso lá na prestação de contas, para criar volume, informamos que o município fulano de tal atingiu com êxito, melhorando o seu diário de bordo, melhorando o seu controle de combustível. Olha só. Pronto. É difícil? Não. Eu não sei qual é a dificuldade dos municípios aderir às recomendações do Tribunal de Contas. E vocês são a ponte. Alguém tinha que ser a testa de ferro. E nós somos a ponte. Então, chegou toda e qualquer demanda do controle externo, demanda e dá prazo para responder. Nem que não esteja pedindo a resposta, mas vocês pedem a resposta, é uma garantia de vocês. Tem um entendimento assim, tudo o que o Tribunal manda é perfeito de fazer, mas tem coisas que ele não manda e nós podemos fazer que vai dar certo. Menos inserir informações a mais na prestação de contas. Guardem isso. Executar outras demandas provenientes de órgãos externos e demais secretarias. O que cabe isso aqui? Isso aqui cabe uma auditoria extraordinária. Quando alguém chega e fala assim, olha, estão indo com o veículo para casa. Olha, o seguro dos veículos está vencido. Opa, alguém trouxe uma informação e nós precisamos checar se isso é real ou não. O controle interno tem muito disso e é uma qualidade muito grande. Às vezes as pessoas falam lá no fundo e nós já entendemos e nós já estamos resolvendo. Mas nós precisamos ser proativos assim. Quando chegar uma notícia, porque o controle externo também, nós podemos adentrar que trata de todo mundo que está fora. Então, quando alguém traz uma informação, vocês precisam verificar. Isso cabe Tribunal de Contas, Ministério Público, Ministério Público de Contas, TCU, Receita Federal. Esse pessoal aí nós precisamos atender prontamente. Principalmente o Ministério Público. O Ministério Público, quando ele inventa de gostar do município, aí, meu amigo, ele resolve gostar mesmo. Ele manda várias cartinhas, só não diz com amor no final, mas ele emite várias cartinhas. E as secretarias. Quando os secretários trouxerem algum problema, vocês também precisam ajudá-los. É por isso que muitos procuram o controle interno, muitos não, e por isso nós precisamos nos achegar. Exatamente. Exatamente. para anexar as auditorias e os contores internos de cada setor. Qual o controle que está sendo utilizado para a frota, para as fônicas, os contos? Isso é bacana. Talvez o pessoal de casa não tenha escutado por causa do microfone. As auditorias no nosso sistema de controle interno. A auditoria nas secretarias. Como está sendo feito. Então, nós também precisamos orientar. A questão é o almoxarifado, que nós acabamos de falar. Se o tribunal de contas chega hoje e pergunta assim, Cláudia, vou pegar você, Cláudia. Como você está controlando o almoxarifado de todas as secretarias? Como você está fiscalizando isso? Como está sendo feito? O que nós vamos responder? Fiz uma instrução normativa. Mas, não, então solicitem as informações que podem calçar vocês de todo e qualquer problema. Qual é o tipo de controle deles? E, olha só, nós saímos do município e não temos a noção que o tribunal de contas faz auditoria no plano de controle interno. Não tínhamos visto um caso real. Então, uma hora chega. Uma hora a conta chega e nós temos que pagar. É assim que funciona. Todos os princípios do nosso plano de trabalho têm que ser fundamentados nos princípios que nós comentamos ontem. Legalidade, legitimidade, aquilo que é certo. Economicidade, eficiência e eficácia. Então, o nosso plano de trabalho precisa estar respaldado nesses itens. E olha só. Música Música Legenda por Sônia Ruberti